O caminho é vida. Significa muito essa ligação do norte de Portugal à Galiza. A minha paixão é fazer o caminho em corrida. Trae culturas, trae formas de viver, trae gente nova, trae frescura. Há muito coelho querido que passa aqui neste caminho junto à costa. Quando eu comecei 20 anos, eu não llovi, é futuro. Fazer campanas, o que se irá se fazendo? Passam em bicicleta, outros passam a cavalo, por ali passam de tudo. Nós temos aqui um caminho que na verdade é um polo de união. Ufa, o caminho, eu acho que é como eu construí todas as coisas que eu estou fazendo a nível profissional e personal. Eu considero um amante do caminho e um ilusionado do caminho. O caminho, através dos tempos, foi sempre uma forma de nos fazer chegar mais perto dos nossos irmãos galeros. O caminho, através das suas questões alas. O caminho, através das suas questões alas. O caminho, meio, com допus de cederação.